Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza? A gente tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal É gente, o All-Statue of Defense vai acontecer a grande, mega, big update, né gente? E consequentemente, eu acho que com certeza vai ser hoje Eu acho, né? Eu tenho certeza Porque é final de semana e já teve um novo trailer aí Infinite Tutsukuyomi Tutsukuyomi, eita meu Deus, se é meu inglês é sensacional Ou meu japonês, né? Olha só galerinha, é o All-Genes aí Então, essa nova, essa nova trailer, lançaram agora, 10 horas, né? Agorinha, agorinha, tá vendo? Então, lançaram essa nova trailer do Genos Olha só, gente Olha o tanto de personagem Então, já vai vir, vai vir simplesmente novas blesses Vai vir também o Mandara 7 estrelas nessa nova atualização E muitas coisas incríveis, tá vendo? É, vai ter um Infinite Mode Aí também, tá vendo? Infinite Tutsukuyomi Olha só, gente Então, vai vir muitas coisas incríveis Claro, códigos novos também vai vir Vai vir muita coisa Então, vamos aqui, antecipar aqui rapidão Essa nova, esse novo trailer, ó Ó o Mandara 7 estrelas Meu Deus, olha o Mandara, gente Olha aqui, evolução Que personagens incríveis E pra vocês terem noção, gente Esses efeitos aí, ó Ó, ó, ó Do Mandara 7 estrelas Vai ser muito, obviamente É bom vocês pegarem muitos personagens aí Que vão aparecer na loja Porque isso vai ser realmente muito incrível Muito sensacional Então, sem mais enrolações Sem mais delongas Vou trazer todos os códigos artigos Pra vocês estarem usando Porque é bom Recomendo muito vocês usarem os códigos Vocês usarem os códigos Recomendo vocês fazerem muita coisa, beleza? Pronto, galerinha Já estou aqui no jogo, né? Então, o que eu digo pra vocês O que eu recomendo pra vocês Farmar muito Tower Mode Fazer também muito Ticket Muito XP E também, claro Usar os códigos Porque assim que acontecem as atualizações O código expira Vocês sabem que quando acontecem as atualizações Vêm outros códigos Claro, vem outros códigos aí E no caso Os códigos anteriores Eles expira Tipo os códigos dos personagens Que vocês ganham E ainda do De Stardust Porque Stardust Vai vir um mandara Sete estrelas do Banner especial Também os tapés Vai dar em dead Vai encerrar Os tapés, né? Os tapés vai dar em dead Não vai ter como você pegar A Amy E também o Eren E aqui teve muitas Ele está trazendo O Navy E também O Fruit, né? Vai trazer um update Tão incrível Que vai mudar algumas coisas Do evento também É bom vocês fazer Essas missões de task Essas missões diárias Que é, no caso Conseguir três missões Story mode No caso Se não Sumo ticket Se não Encreve XP E também Wave 10 Sem no modo infinito É muito fácil É só eu mudar o deck Aqui, ó Claro que vocês estão vendo Aqui É só eu mudar os decks Então, esse trelezinho Esse trelezão Que veio aí Com o Mandara 7 Estrela Ele vai vir do Bando Especial Então vocês fiquem ligados Também vai vir Aí o Kula E vai voltar O Tanjiro Também vai voltar Então vai voltar Vários outros personagens 7 Estrela O Ichigo Aí, tá vendo? O Ichigo O Ikipotente Tá vendo? É O Katakuri O Katakuri também É outro personagem Muito importante Aí, ó Pra vocês terem noção Esse é o único personagem Que eu não tenho Que é o Tepete Que é o Nagato O Nagato, galerinha Eu vou dizer pra vocês É muito complicado De conseguir evoluir ele Por quê? Porque tem muitas coisas Que vocês devem fazer Por exemplo, ó Eu vou evoluir Eu preciso de um Punch Asura Preciso de um Punch Animal Preciso de um Punch Humano Um Punch Naraka E um Punch Preto E aí O que é que eu tenho que fazer? Fazer muitas Rades Fazer muitas Rades No Adventure Que é no caso Num Segundo Mundo Então, o que isso Significa pra mim? Que eu preciso Sempre estar focando E o Nagato É um personagem Muito meta E muito evoluído Então, gente Eu vou passar os códigos Porque senão Eles podem expirar Pode expirar A qualquer momento Que é assim que acontecer A atualização Pode atualizar hoje Pode atualizar amanhã E do nada Então, pra quem Pra quem quer que eu traga sorteio Desses personagens aqui Comenta Hashtag eu E o seu nick do Roblox Se bater a meta De 20 De 20 Simplesmente De 20 Hashtag eu Claro De 20 votos Vamos dizer Vamos dizer de passagem Vocês vão ganhar Alguns personagens Desses aqui Tá vendo? Alguns personagens Desses aqui Ó, tanto de personagens De trade Então Hashtag eu E o seu nick do Roblox Que eu vou estar sorteando No próximo vídeo De algo estátua da defensa Já sorteei vários Já tô sorteando vários Eu pego e consigo Com a galera E aí vou sorteando pra vocês Então Hashtag eu E 20 Votes de hashtag Eu e o seu nick do Roblox Claro Tem que ser diferente E aí vocês vão estar Ganhando alguns personagens Que vocês queiram Eu acho que só tem Dois códigos funcionando Que é no caso O thank you for 6b visit Que você ganha 475 start touch E também 9500 gemas Esse código Vai te ajudar demais O único personagem Que eu quero É um personagem Demisley Que não está aparecendo No banner z Simplesmente Não está aparecendo No banner z Então O código Que está funcionando É esse aqui O thank you for 6b visit Para quem não usou Vai usar rapidamente Que ele pode inspirar Na próxima Pode não Vai ter certeza Que vai inspirar Na próxima atualização Vou mais um código Coloca esse código Aqui Eu vou explicar Para vocês Como é que esse código Vai funcionar Só vai te dar 10 ou 20 start touch Esse código Você só precisa fazer Isso Requerimento Título no jogo Anime roulette Com raridade De 1 a 50 ou superior Então O título do jogo Você precisa entrar No jogo Anime roulette E com raridade De 1,50 Ou superior Então não vale a pena Gente Para mim não vale a pena Porque Para ganhar da start touch É só você fazer Infinite mode Até o 100 E conseguir aí Necessariamente Eu estou fazendo Muito story mode Ou muito story mode Porque Como eu tenho muitos personagens Eu chego aqui Vou na toy mode E aí eu estou com 1313 start touch Para você chegar Para vocês terem noção Tem muita gente Com players Tem muitos players Vamos aqui Então tem muitos players Aqui Muitos players Cadê Aqui Porque na hora Que eu encostei Bem do ladinho Então É o unicórnio Unicórnio Raivoso 2 261 Aí para conseguir Passar dele É muito impossível Ele está na flor 261 Enzo Har Da 223 E a Tati O Tati Da Dawson 123 193 De flor Eu vou começar Por aqui Porque por aqui Gente Eu vou com esse deck Aqui mesmo Flow 1 Start Ok Primeiro flor Então a cada 10 20 30 E aí vai sucessivamente Você vai conseguindo O que precisa aqui Se eu tivesse aqui O 3x Seria muito mais fácil Obviamente Seria muito mais fácil Muito mais rápido Está vendo Então Então gente Clica normal Aplicar Vamos clicar aqui Aqui Ok Pronto Porque aqui É muito fácil Se eu tivesse o 3x Era muito rápido Então pronto E aqui é só focar E aí Tem modo Está vendo Aéreo Tem mapa Que é só aéreo Então eu preciso Pegar o qual O cooler Ou a Ivan cover E aí é só deixar Gente É isso que eu estou dizendo É só ter paciência Porque É Os modos Eles vão multiplicando Quer dizer Os mapas Eles vão multiplicando Tipo Aqui Vou colocar aqui Pronto Só vai ter aqui Você vai passar aqui Pronto E vou colocar E vou colocar um início Onde saem Os personagens Aéreos Os bichos Aéreos Cadê Aí modo 2 Cadê Onde é que está saindo Vamos lá Marcos Rapidão Cadê Demora brava Sai algum Aqui Pronto Aí eu clico aqui Coloco Aqui Pronto Coloco Aqui GG É só deixar assim Gente Não precisa nem Focar No Aqui No Spindle Wagon No GFC Não precisa nem Focar Para formar Porque é só Aéreo Tá vendo Como é GG E é fácil demais É como eu disse Só tempo E aí fazendo a flow Você vai ganhar Stardust E Stardust Até chegar No modo Mandara E aí Além de você Chegar na Waves Ah Na Flossen Você vai conseguir Um personagem Incrível Um personagem Sensacional Da Flossen Beleza Então vamos lá Só ficando aqui Porque aqui vai passar rápido Os segundos por ataque Da Ivankov É sensacional É esplêndido É muito rápido Outra dica Importante Que eu esqueci De falar para vocês Também pode dar Prestige Lá nesse primeiro mundo Também Dar prestige E claro Focar em pegar Os outros personagens Qual é os outros personagens É os personagens 7 estrelas Tipo É O Goku Superintentivo E vários outros personagens Se não tiver na loja Vai aparecer de novo Com certeza Ele traz de volta Quando tem atualizações E as atualizações Que vem desse Mandara 7 estrelas Aí Eu tenho certeza Que eles vão colocar Igual o Nagato Vai colocar Meio difícil Para a gente Estar conseguindo Os personagens 7 estrelas Mas é isso Se vocês querem mais vídeos De Al-Statua Defense De outros jogos Tipo Bloxfruits E sucessivamente Comenta aí nos comentários Comenta aí nos comentários Para a gente estar Interagindo em um vídeo Beleza? Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Para mais vídeos De Al-Statua Defense Porque aqui está muito fácil Aqui é o modo Que eu falei para vocês Que é o modo Tower Mode E vocês passando de Flor Vocês vão estar Consequentemente Ganhando muito Stardust E gemas Gemas também Vocês ganham aí Fazendo essas missões Mas claro Com os códigos também Isso ajuda Ó 20 Pronto Já coloquei aqui O prigo de máximo Poderia colocar O mais cooler Poderia Mas o cooler Não vai ajudar em nada Porque se eu colocar No máximo Não vai ajudar em nada Porque ele clona Mas não dá certo Então é isso Valeu Tchau Tchau